O vlog de hoje já começa nesse dia meio nublado, mas a gente sentou aqui fora, já tá mais friozinho aqui em Floripa e o Dé fez todo um café da manhã que eu falei, ah, vai lá fazer café que eu tô com preguiça hoje aí ele fez, eu vou mostrar pra vocês Só que coisa gostosa Aqui tem ovo, molhinho de tomate, queijo de cabra, manjericão e um pãozinho de fermentação natural Uma delícia E aqui a gente tem a Vals, dá oi Vals Tudo bem Vals? E o Dé também Bom dia Bom dia Vals E aí? A gente vai pra São Paulo pra gravar uma reforma aí da Anne O Dé também tem trabalho por lá E, bom, vocês vão junto com a gente Montagem de rack aqui, montagem de cabeceira desse lado O apartamento é pequeno, a gente tem mais ou menos uns 20 metros quadrados pra fazer tudo isso Fora o que tem ali que a gente vai montar nesse Reforma aí, Dani Então, se você caiu aqui nesse vídeo Seja muito bem-vindo ao canal Aqui é o Cafofo do Dani Onde eu falo sobre tantas coisas Dentro delas também A transformação de ambientes, decoração Mas tudo sobre vida, viagem, enfim Moda, enfim Tem tanta coisa por aqui Fica por aqui Se inscreve no canal Deixa o seu like Seu comentário Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal E 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 se inscreve no canal Música Gente, e pra finalizar São Paulo, nesse vlog, eu tô num lugar muito especial, que eu não contei pra ninguém ainda, vocês vão saber de primeira mão, tá? Seguinte, eu tomei uma decisão na minha vida, e aí eu estou começando, sabe o que? Num lugar muito especial, eu vou virar aqui, muitos de vocês provavelmente já conhecem essa pessoa, e aí assim ó, acho que daqui pra frente a gente tem grandes coisas interessantes a acontecer aqui no Cafofo, vocês vão acompanhar tudo isso, e eu tô muito animado, tô realmente muito animado pra tudo isso que tá chegando daqui a pouco. Vou virar aqui a câmera, a câmera, que eu acho que é mais fácil pra vocês entenderem o que que é. Olha quem tá aqui! Isso aqui ó, é isso aqui ó. Gente, eu amei isso! Eu já falei, você quer fazer eu chorar? É isso? Botou aqui meu nome, com toda influência de verdade. Eu entrei na brunch. Sim, vocês já estão bem-vindo. Eu chamo ela lá pelo nome, Ana, mas todo mundo conhece ela pela Passa, né? A Passa, a famosa Passa. Ai... Tá muito feliz que você tá aqui. Ai... É... E aqui atrás tem o Dé, tomando um café, tá aqui, e a gente veio aqui hoje fazer algumas coisas, conversar, tirar umas fotos, né? Mas eu já fui recebido aqui ó, a gente foi recebido de pão de queijo, café, ui, uma delícia, gente! E é isso, em um outro vídeo a gente vem conversar sobre isso, tá bom? Beijo, a gente encerra São Paulo por aqui. Tchau! Tchau!